O Sadaiser, você violou a liberdade condicional quando veio para este estado. Eu sou um ex-convicto. Se eu virem comigo, a lei vai apanhar-me de novo. Faço o que eu ordeno, eu lhe encerrarei no caixão para sempre. Eu vou procurar esse traidor e você terá te ajudar, Michíber. Está bem, Ticer. Mas talvez não tenha sido ele quem avisou a polícia. Só pode ter sido. Somente nós três sabíamos do roubo naquela loja. Eu, Callahan e ele. Callahan está preso ainda. O traidor foi o único que se afou. Dois anos, três meses e vinte dias, eu tenho pensado nisso sem parar, entende? Oh, sim, eu fui bem comportado na prisão. E você sabe por quê? Só para sair e matar esse traidor. Tenho que ser cauteloso. Você irá procurá-lo para mim, Michíber. Mas, Ticer, eu nunca o vi, nem sei como é. É este aqui. Miserável traidor. Você o conhece? Sim, eu o conheço. Eu já o vi no mar. É um tipo alto e forte. Já ouvi surrar dois caras por causa de uma mulher. Pois então, trate de procurá-lo até encontrá-lo. Aí então eu me darei isso. Era o meu terceiro roubo nesta cidade. Temos de fazer coisas estranhas quando somos agentes secretos. Eu havia caminhado na cora da banda desse trabalho durante duas semanas. O plano da chefatura era que eu me identificasse como ladrão de diamantes. Meu propósito era chegar até bem vermelho, o homem que a polícia suspeitava ser o chefe do bando na cidade. Mas era tudo o que a polícia tinha. Suspeitas. Precisávamos de provas. E minha missão era obter-as. Mas primeiro eu tinha ido encontrar a vermelho. E o modo mais rápido era imprometer-me em seus negócios. Sabia que poderia obter resultado ou uma bala como recompensa. Assaltou três joalherias em três noites seguidas e ninguém ainda sabe dele. Por quê? É invisível pra cá? Bem, nós tentamos, senhor Verlaine, mas não encontramos uma única pista. Porque ele é muito esperto, seu idiota. Pois se anda solto por aí, com mais de cem mil dólares em diamantes com ele. Ô, queridinho, você me acordou, sabe? Por estar-lhes ouvidos com o arminho. Bem, ele precisa livrar-se disso. Terá de arranjar comprador para a mercadoria. Ele não conseguirá encontrar comprador nenhum sem a sua permissão, senhor Verlaine. Senhor idiota, estou rodeado de idiotas. Não me adivina que tudo nos tenha corrido mal nesses últimos meses. Queridinho. Volte a dormir, Francie. Como poderei tapar os ouvidos com o arminho? Saia daqui, Francie. Vi aquele tipo. Ele foi à loja de Kwon Lee, joalheria chinesa em Suene Street. E depois você o inscriviu? Não, temi que me notasse. E você não quer isso, Dyson. Acho que Kwon Lee poderá nos informar onde encontrá-lo. Está absolutamente certo que era ele? Sim, era ele mesmo, não há dúvida. Igualzinho do retrato que você me mostrou. Ah, isto é muito bom. Agora faremos uma visita ao velho chinês, entende? Espere um pouco, Dyson. Meu trabalho era achar o traidor. O resto faça você. Não me envolva em seus crimes. Você já está envolvido, Shipper. E não esqueça isso nem um minuto. Para mim, tanto faz matar um como dois. Está bem, Dyson. Pode contar comigo. Dois longos anos, três meses e vinte dias. Foi o que me custou esse traidor. Mas eu não descansarei enquanto não o matar. Olá. Hum, sim, eu sei. Aqui não deixam as damas beber sozinhas. Por favor, fale que é meu amigo. Bem, afinal, agora você me conhece. Sim, como um livro. Por que não melhora a sua leitura? Hum, desculpe, detesto o best-to-serve. Não zangue-tú, tampouco. Vai odiar-me sempre? Sim, sempre, para o resto da minha vida. Pelo que eu vi dizer, eu fiz-lhe um favor. Eu ajudei a conhecer bem Verlaine. Mas que grandes orelhas tem a vozinha. Oh, por favor, esqueça isso. Mas não terminamos a dança da noite passada. Vamos dançar agora? Para me levar para o pátio de estacionamento? Oh, por que tenho de recordar o passado? Ouça, essa é a nossa música. Temos uma música? Pois, claro. Vamos dançar. Melhor dizer, não. Não telefone, chamarei você. Garçó. E agora chega. Chega. Ei, você é bom nisso. Alguns anos passados, eu teria ganho muito com você, como boxeador. Poderá ganhar muito mais agora. É, esse é o caso. Você não acelidou metade da cidade. Dê-me água gelada. A água gelada lhe faz mal quando está suado, Sr. Verlaine. Bem sabe. Por acaso, meu médico, ande. A companhia Cordell tem dois milhões de diamantes e estoque. A companhia Cordell? Está brincando. Eles têm tantos sistemas de alarmes eletrônicos que nem uma mosca pode entrar lá.